O Tribunal de Justiça do Estado determinou um prazo de dois anos para que o governo do Maranhão corrija os problemas encontrados na maternidade Marli Sarney. A multa por descumprimento é de R$ 5 mil por dia. O prazo dado pela Justiça é de 90 dias para que o governo do Estado apresente um cronograma das melhorias que serão realizadas na maternidade Marli Sarney. A conclusão das obras deve ocorrer em no máximo dois anos. A decisão é uma resposta a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado em 2014. A única coisa que entendemos que foi delongadamente foi o prazo para cumprir essa realidade de dois anos já que o prazo sanitário, o longo prazo seria 90 dias prorrogados por igual período o que daria 180 dias. Então dois anos é um prazo longo e estamos inclusive vendo a possibilidade de recorrer contra a concessão desse prazo que a gente considera demasiadamente longo ainda que a autoridade judiciária tenha fixado o prazo de 90 dias para a apresentação do cronograma de reforma. Os problemas que motivaram a ação civil pública foram identificados em uma visita técnica de reinspeção sanitária realizada em 2010. De acordo com o Ministério Público, a maternidade encontrava-se em condições deprimentes e havia diversas irregularidades. O governo do Estado, responsável pela maternidade Marli Sarney, se manifestou por meio de nota. A Secretaria de Saúde informou que estão sendo realizadas obras de reforma, qualificação e adequação. Mas como a maternidade funciona 24 horas por dia, se torna inviável que essas obras sejam concluídas a curto prazo. Uma inspeção judicial realizada há cerca de um ano constatou que houve avanços nas condições da unidade de saúde, mas que muito ainda precisa ser feito. Dei um prazo razoável porque para sanar todas as irregularidades, eles precisam concluir um prédio anexo que está sendo integralmente construído lá. E para terminar esse prédio, instalar os equipamentos adequados nele demora um certo tempo. Então, dei um prazo de dois anos que eu espero que seja mais do que razoável para que tudo seja concluído e as últimas, todas as últimas irregularidades constatadas pela Vigilância Sanitária, já na inspeção que eu participei juntamente com a Vigilância Sanitária, sejam sanadas.